Soltei a PC no porte dela pra dar um baque na favela Vagabundo só olha e não mexe Reconhece a moto do chefe, com adesivo do AR Toda linda e elegante, pique paniquete Ela não apura e ignorante, é mulher de traficante Trabalhada na beleza e dá pra viver de longe E no baile o paizão marola, com sua gloca e seu meota E ela quebrando tudo com sua faixa rosa Então deixa o chefe marolar, deixa o par embrasar Quanto eu não tinha hoje eu tenho, então posso gastar Então deixa o chefe marolar, deixa o par embrasar Deixa o chefe marolar, deixa o par embrasar Quanto eu não tinha hoje eu tenho, então posso gastar Esse aí é DJ Bigodinho, ensina o Bruce Lee, só copo novo, só novidade, pega essa aí ó Soltei a PC no porte dela pra dar um back na favela, vagabundo só olha e não mexe Desconhece a moto do chefe, com adesivo do AR, toda linda e elegante, pique paniquete Ela com a bunda ignorante, é mulher de traficante, trabalhada na beleza e dá pra viver de longe E no baile o paizão marola, com sua gloca e seu meota, e ela quebrando tudo com suas faixas rosas Então deixa o chefe marolar, deixa o pai embrasar, quanto eu não tinha hoje eu tenho, então posso gastar Então deixa o chefe marolar, deixa o pai embrasar, quanto eu não tinha hoje eu tenho, então posso gastar Então deixa o chefe marolar, deixa o pai embrasar, deixa o pai embrasar, quanto eu não tinha hoje eu tenho, então posso gastar 10rs. 10rs. Estei seuégulo, 11rs. Rye, Obrigado.